Ópera apresenta ExpoGestão Boa noite a todos, é uma honra poder voltar aqui mais uma vez na ExpoGestão. No ano passado tive o privilégio de estar aqui com todos vocês, no workshop, no evento menor, e este ano fui privilegiado com a presença aqui na plenária. Nosso tema é negociação sob pressão e já começo com vocês com o desafio. Será que existe uma negociação que não seja sob pressão? A gente já parte do princípio de que isso aqui não é para amadores, não é brincadeira e é preciso encarar sempre o território da forma mais complexa possível. Eu queria começar com vocês essa história em 2005, voltar um pouquinho ao tempo. Eu era comandante do GAT já há sete anos, estava indo para aquela que seria a minha última operação, eu não sabia. como capitão, já prestes a ser promovido a major, durante sete anos trabalhando no grupo, a qualquer momento eu poderia sair do grupo e um filme passava pela minha cabeça. Um filme das diversas operações que eu tinha participado desde o meu início de trabalho, sete anos antes como capitão. Nesse dia, que foi essa última operação e como eu disse, eu não sabia o que ia acontecer, algo fantástico ocorreu, algo que marcou demais a minha vida, algo que mudou a minha trajetória, a trajetória desse grupo de ações táticas especiais. E a partir daí, é que muitas coisas se sucederam para que eu pudesse estar aqui hoje, inclusive, com vocês. Mas o desfecho dessa história, eu não posso contar exatamente agora. É preciso voltar um pouquinho mais no tempo, lá na década de 80. E eu aproveito esse momento para fazer um convite para vocês. Eu fiquei tremendamente feliz quando eu soube hoje que eu ia fechar o evento. E fechar o evento, para mim, significa quase que transformar esse local, esse momento, num happy hour para nós. E assim deve ser. Porque o convite que eu faço a cada um de vocês é se afastar um pouquinho daquele ambiente que vocês estão acostumados, o ambiente do mundo corporativo, e entrar um pouquinho no nosso ambiente, no ambiente das tropas especiais, das operações especiais. E faça esse convite com o seguinte propósito. Se permitam entrar um pouco nesse ambiente, vocês verão ao final desse bate-papo que nós estamos tendo hoje, como técnicas, táticas, estratégias, princípios, senso de pertencimento, e muita coisa que, inclusive, foi popularizada no filme Tropa de Elite, tem a ver com as empresas de alta performance. das empresas que não se contentam com pouco, das empresas que querem ser líderes, das empresas que querem mais e melhor sempre. Nós temos muitas coisas em comum, as tropas especiais. Mas nem sempre foi assim. Quando o GAT foi criado, gente, na década de 80, em 1988, a gente ia para o local para resolver o problema. Custe o que custar. E é por isso que o nosso tema aqui é negociação. Porque no mundo corporativo não dá para resolver o problema custe o que custar. Não é assim que a gente vai ter uma prática que gera durabilidade nas relações. Custe o que custar é um vale-tudo. No mundo de negociação é o ganha-perde. Alguém ganha, alguém perde. E isso não gera relações duradouras. Mas era assim que nós aprendíamos naquela época. Era assim que, no ambiente policial, o GAT era chamado para resolver o problema. Para vocês terem uma ideia, GAT, gente, é o nome que se dá ao Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo. Assim como é o BOP no Rio de Janeiro, as SWATs americanas, o GSG9 alemão, o GIGN francês. Todas as polícias do mundo e as forças armadas têm as suas tropas especiais. No âmbito policial funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela chama a sua tropa especial. Nós somos policiais comuns. A diferença é que nós temos treinamentos especializados, armamentos e equipamentos diferenciados e podemos dar uma resposta mais efetiva para situações que fogem da normalidade. Mais ou menos, se for se comparar com a área médica, funciona aquele médico que está lá no pronto-socorro, que é um clínico geral, chega uma pessoa com trauma cranioencefálico, chama lá o neurocirurgião, se é uma fratura muito grave, chama lá um ortopedista, chama o especialista. É assim que funciona. E o GAT foi criado nesse mesmo padrão. Só que naquela época, gente, a nossa pegada era outra. Era mais ou menos assim, arma na mão, pé na porta e coração valente. A negociação nem existia como alternativa tática. Inspirado nas tropas mais evoluídas, e nós nos inspiramos muito nas SWATs americanas, mais ou menos as alternativas se compunham apenas de agentes lacrimogêneos, não letais, atirador de elite e invasão tática. Notem que era para chegar e arrebentar, gente. Era para chegar e resolver o problema. E eu vou ser franco aqui, como eu sempre sou, suficientemente para dizer para vocês o seguinte, que embora nós fôssemos uma tropa para salvar o refém, a gente ia lá para pegar o bandido, gente. Se desse para salvar o refém, a gente ficava feliz também. Era essa a nossa pegada. E assim foi durante muito tempo. E eu fui protagonista desse tipo de ação. Fiquei do zero aos quatro primeiros anos. De 1988 a 1992, parte embrionária, eu tive o privilégio de ser um dos cinco oficiais escolhidos pelo comando da instituição para afundar o GAT dentro deste cenário. Pegada dura. Atuei dessa maneira, contribuí para esse tipo de comportamento. E aí, em 1992, eu saio do GAT, vou fazer outras atividades na polícia, trabalhar em outros departamentos. Sou promovido em 1998 a capitão e volto para comandar o GAT. GAT, gente, como qualquer tropa especial e empresa de alta performance, o turnover é baixo, demora para a gente ter um cara qualificado, demora para formar esse homem. A gente não gosta de perder os nossos talentos. Consequentemente, um grupo de 60 policiais, encontrei muitos rostos conhecidos lá. Gente que tinha sido fundador comigo. Gente que estava lá e não tinha saído como eu saí. O GAT estava completando dez anos de existência. Encontrei alguns rostos novos também, pessoas que vieram completar o time, um ou outro saiu, foi transferido para o interior. Essa natureza, me apresentei para esses novos, confraternizei com os antigos que eu encontrei e aí surge um outro aspecto de tropa especial que é importantíssima no mundo corporativo. Nós, de tropas especiais, comandamos pelo exemplo. A gente não fica lá no departamento, no gabinete, a tropa que vai para a rua. Não existe uma ocorrência de tropa especial que o líder não esteja presente. A gente comanda pelo exemplo. As palavras influenciam, os exemplos arrastam. A gente está junto. E aí é uma lição importante também, não só de negociação, mas de liderança. Esteja presente com a tua equipe. Vai conhecer lá o departamento. Vai conhecer as dificuldades da tua equipe. E aí, dentro dessa temática que já é costumeira, eu já sabia disso desde o início, estou lá aguardando a primeira operação. E a primeira operação acontece, gente. A primeira ocorrência, como comandante do GAT, eu vou lá para essa operação. Uma ocorrência comum, gente. Criminosos armados entraram numa agência bancária para assaltar. Deu tudo errado. Não planejaram eficientemente a operação. A polícia deu uma resposta rápida, chegou antes da fuga ser executada. Os criminosos ficaram com medo do confronto, recuaram, fizeram reféns para garantia da própria vida. E essa é a regra comum das ocorrências chamadas com reféns localizados. Muito bem. Os meus colegas policiais de área são sempre os primeiros a chegar. Fizeram as primeiras medidas iniciais, mas lhes faltou a tecneia. Lhes faltou o conhecimento mais aprofundado. Lhes faltou um pouco mais de recurso para poder fazer a ocorrência terminar a contento. E aí, o que restou para os meus colegas policiais ordinários? Chamar os especialistas. Chamar o GAT. E lá vai minha equipe e eu. Chego lá, tranquilamente, vou adotando as primeiras medidas. Nessa época não havia, como eu disse para vocês, essa alternativa à negociação muito bem desenvolvida. Eu já tinha tido uma noção sobre isso em alguns cursos, mas não tinha uma estrutura disponibilizada para isso. coube a mim fazer o papel de negociador, mesmo como comandante. Fui me aproximando lá e quando eu cheguei com o meu uniforme camuflado, a minha bombeta de GAT, muito próximo do ponto crítico da ocorrência, que os criminosos me avistaram, eu recebi o cartão de visitas. E o cartão de visitas foi literalmente assim, sem querer banalizar o nosso evento aqui hoje, foi assim. E, GAT não, GAT é tiro no coco. Foi assim que nós fomos recepcionados. E aquilo que estava ruim, com a nossa presença, ficou pior. Foi muito difícil, gente. Foi muito difícil perceber que, passados seis anos da minha saída, a mesma percepção do meu cliente, que é o criminoso, era essa em relação a nós. e falando em cliente, eu peço que vocês nunca reclamem dos clientes de vocês. Porque o meu cliente atira em mim, não gosta de mim e corre de mim. O de vocês, pelo menos, não tem esse nível. Eu tive que, nesse dia já, e vou compartilhar com cada um de vocês, fazer uma lição importante. Eu tinha preparo para isso, eu fui formado para isso. A primeira coisa importante que eu tive que fazer, foi praticar a resiliência. A resiliência é uma palavra, hoje, cada vez mais comum no nosso meio, e acaba até sendo rotulada como uma virtude. E, de fato, em algumas circunstâncias, é uma virtude, que nada mais é, no caso em questão, ter a capacidade de, sofrendo uma situação como essa, uma situação desfavorável, você não dar piti, não colar as placas, não dar pt. Me refiro à perda total, por favor, antes que alguém faça alguma alusão. Uma pessoa resiliente aguenta o repuxo, segura a onda. E eu tive que exercitar essa virtude que eu tinha já aprendido nos cursos, e na própria formação de um policial do GAT, a gente usa muito isso. Aliás, falando em formação, um homem de operações especiais tem duas coisas que lhe acompanham a vida inteira. Quem é observador naquele filme Tropa de Elite, isso veio um pouco à tona. É a questão do desconforto e a questão da indignação. O desconforto é permanente. Todas as atividades num curso de operações especiais são para promover o desconforto. Você passa frio, passa sede, passa fome, etc., para você entrar em contato com você mesmo na parte que você sequer imagina. E a indignação é outra coisa importante na gente. Indignação permanente. A gente sempre está insatisfeito. A gente nunca está contente. E não me venha com 99% de eficiência. Eu costumo dizer, para quem acha bom 99% de eficiência, que no meu estado, se eu falasse que a companhia de abastecimento de água é uma companhia que tem 99% de eficiência, é capaz que algum de vocês entre nós aqui fale, poxa, mas é um índice positivo. Agora, se eu fizer a pergunta de forma reversa, eu falei, e você topa tomar três dias por ano somente água contaminada? A pessoa vai achar que é um absurdo. Porque cada dia que ela for abrir a torneira, ela não sabe se aquele é o dia da água com cocô. Aí você vê que 99% não é suficiente. Quando você se permite ficar feliz com 99%, o próximo passo é ficar feliz com 98%, depois com 97%, e aí ela dera abaixo até você desistir. Uma empresa de alta performance, funcionários ou colaboradores de alta performance não se contentam com pouco, ou não se contentam com nada que não seja sempre mais e melhor. É assim que é a nossa formação, e é por isso que as tropas especiais têm muito aí a compartilhar com as empresas de alta performance permanente. A primeira coisa, portanto, que eu tive que aprender nessa ocorrência foi essa capacidade de segurar a onda, e aí eu tive que fazer um trabalho junto com a minha equipe, um trabalho duplo, um retrabalho, trazer a situação ao status quo, que se encontrava antes da minha chegada, e depois um outro trabalho para poder oferecer todas as condições para a situação terminar. E a situação terminou, e terminou de forma satisfatória. Criminosos presos, reféns liberados, sãos e salvos. Fiquei bastante feliz, mas aí, gente, é hora de ir embora. É hora de ir embora para a base. Chegou na base, no caminho para chegar na base, aquele sentimento de indignação, que eu estava acostumado na formação, mas aquilo me incomodava. Eu não gostei daquilo que eu vi. Eu não gostei de ter sido recepcionado seis anos depois. Quantas coisas mudaram nesse mundo de mudanças de alta velocidade, ou velocidade na mudança, nesses seis anos que eu fiquei fora, e o nosso grupo permanecia tendo a mesma receptividade sob o ponto de vista do nosso cliente, que é o criminoso. Quando eu cheguei na base, nós fomos para a sala de aula, porque tropa especial é cheio de ritualística, gente. A gente é cheio de mania, e essas manias têm fundamento. É para gerar o espírito de pertencimento, a sensação de ter o nome da tua empresa no teu sobrenome. Lá no BOP do Rio de Janeiro, quando você chega no quartel, tem uma placa assim, seja bem-vindo, mas não faça movimentos bruscos. E na saída da base está escrito assim, vai e vença, e que por vencido, ninguém te reconheça. Porra, se alguém não se arrepia de ouvir isso daí, gente, não dá para ser empresário, não dá para trabalhar em empresa de alta performance. É assim que a gente encara as coisas. É isso que nós temos a trocar entre as empresas que pretendem ser de alta performance e as tropas especiais. Chegando na sala de aula, a gente quer um local sagrado para nós, como é esse local aqui, hoje, nesse auditório para mim. Uma tropa especial só tem três momentos, treinar, dar treinamento e operar. A gente não faz outra coisa, ou está treinando, ou está treinando alguém, ou está operando. Ora, dos três momentos, dois são relativos à instrução. Sala de aula para nós é um local sagrado. É lá que nós fazemos o briefing antes de ir para a missão. É lá que nós, ao retornar da missão, fazemos o debriefing. O debriefing é cada um falar o que viu de certo, o que viu de errado naquela operação, para que, se caso nós tenhamos cometido algum tipo de equívoco, erro, a gente não repita numa próxima operação. E a ritualística começa com o soldado mais moderno. Embora exista uma hierarquia, a hierarquia é forte para nós, no meio militar, a gente respeita a visão do nosso subordinado. Cada um ali é um mundo, é um mundo de experiência, a gente ouve. Um comandante manda com, a própria palavra já diz. Nós não somos donos da verdade e não fazemos nada sozinho, dependemos da equipe. e cada um foi falando o que viu de certo, o que viu de errado naquela operação. Mas, à medida que eles iam falando, eu ia percebendo como nós estávamos distante daquilo que eu, como comandante, tinha percebido nessa operação. Eram detalhes que eu achava, talvez, que merecessem uma reflexão, mas não eram fundamentais. A viatura ficou mais estacionada, o outro demorou para chegar porque esqueceu o guia, para quem não sabe quem é jovem, nem sempre teve Waze, GPS, né, gente? Antigamente era guia de rua para chegar, alguém esqueceu o guia de rua, a viatura demorou para chegar no local da ocorrência, só coisas, eu diria, laterais. E quando chegou na minha vez de falar, eu falei, olha, gente, tudo que vocês apontaram aqui de não conformidades, nós estamos anotando para poder revisar, mas, a partir de hoje, eu vou pagar uma missão para vocês. pagar uma missão para uma tropa especial, gente, quando você fala missão, o cara arrepia, o sangue borbulha, missão dada, missão? A meta é obrigatória, o choro é opcional, pode chorar, no mundo corporativo, é a mesma coisa, só que vocês chamam de meta, nós chamamos de missão, missão para nós, gente, é um negócio importantíssimo, missão a gente leva a sério, nós somos missionários, o melhor exemplo de missionário que eu posso dar para vocês, é aquele cara da testemunha de Jeová, que bate em 100 portas no seu dia de trabalho, e recebe 101 nãos, e o que ele faz no dia seguinte, ele está lá de novo, sabe por quê? Porque ele é missionário, o cara de tropas especiais, o cara de uma empresa de alta performance, não fica chorando para a meta, não fica chorando para a missão, não estou falando de missões absurdas, ou de metas faraônicas, mas de coisas execuíveis, e a meta sempre tem pela própria natureza um algo a mais, ninguém dá uma meta que aos olhos nu, ela seja facilmente conquistada, porque senão não tem graça, pô, a meta sempre tem que ter dentro do seu conteúdo algo a mais, algo que apresenta difícil, algo que gera uma insegurança, e é isso que tem que ser buscado dentro da gente para poder alcançar aquela meta, e é por isso que a nossa felicidade no final do ano fica ainda maior, quando você consegue bater uma meta, pô, porque de cara ela nunca é fácil, e essa é a natureza dela, e eu paguei uma missão para a minha tropa, eu falei para vocês como era a minha tropa, arma na mão, pé na porta, coração valente, não estava nem aí, queria mais pegar o bandido, se desse para salvar o refém, estava valendo também, mas não era o mais importante, e eu chego para a tropa e pago a seguinte missão, a partir de hoje, eu não gostei do que eu vi lá, eu não gostei de ter sido rotulado, 1998, 10 anos de constituição, 10 anos de uma polícia voltada para a sociedade, pelo menos o trabalho de ressignificação que nós estamos fazendo, o nosso trabalho é salvar os reféns, e eu chego lá para o meu cliente e o cara tem essa visão sobre a gente, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o gato, quando eu falei isso, gente, todos ficaram assim em silêncio como vocês estão, como eu disse, a disciplina é muito forte, mas eu olhava o semblante da minha tropa e percebi três comportamentos, a grande maioria, esmagadora maioria, foi contra, uma pequena minoria, uma pequena parcela, não que foi a favor, estou contigo, chefe, vamos nessa, não, mas está disposto a testar, vamos ver como que é isso, tinha dentro de si algo incomodando também, mas não tinha chegado no ponto de indignação, estava com apenas um incômodo, um desconforto, mas não tinha chegado no ponto da indignação, e para deixar claro para vocês o que é indignação, gente, todos nós temos desconfortos, temos incômodos, temos coisas que chateiam, mas quando chega na indignação, é fácil de saber o momento, é fácil de identificar a indignação, é quando você fala assim, chega, acabou, basta, aí você chegou na indignação, e uma outra pequena parcela ficou em cima do muro, como sempre acontece, portanto, outra lição que eu compartilho com vocês, e eu vou compartilhar várias aqui com vocês, espero que sejam úteis no mundo corporativo, no mundo que vocês atuam, diante de um novo paradigma, a grande, esmagadora, a maioria é contra, é sempre assim, as pessoas têm dificuldade com novos paradigmas, é sempre assim, a maioria fez olhares de reprovação, não entendiam, mas aí eu compartilho uma lição de liderança com vocês, o líder não delega responsabilidade, a responsabilidade é indelegável, o líder delega tarefas, ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa ter uma equipe para poder ajudá-lo, mas a responsabilidade é dele, o que foi certo, o que fez de certo, o que fez de errado, o líder é responsável, e lá eu era o líder, lá eu era o comandante, a responsabilidade era minha, era a minha vez, era o meu turno, então eu é indelegável, quem dá o norte desse navio aqui, quem mexe no timão, sou eu, é minha responsabilidade, e eu tinha todos os predicados por formação, por treinamentos realizados para fazer aquilo, essa foi a minha primeira lição e eu tirei uma coisa importantíssima que eu compartilho com vocês aqui em cima disso, a primeira lição de um negociador, aprender a lidar com o conflito, não pensem vocês como o senso comum nos induz a pensar que a harmonia e o entendimento entre as pessoas é o mais comum, errado, o mais comum entre nós é o conflito, é muita pretensão da nossa parte achar que uma comunicação, uma simples comunicação humana entre o emissor, o código que é a mensagem e do outro lado uma outra pessoa um decodificador, vai tudo acontecer flat, na boa, smooth, não dá gente, não dá, é muita pretensão, quando você põe na cabeça que mais comum entre nós, ao contrário da harmonia e do entendimento é o conflito, a nossa vida muda, é o alicerce para se tornar um bom negociador, um bom negociador sabe que a chance do conflito é muito maior, exemplo, eu estava um dia num auditório igual vocês aqui sentado nesse banco assistindo uma palestra e me liga a Rede Globo da qual eu sou comentarista eu vi que era Rede Globo ficava deselegante atender o telefonema eu peguei no máximo mandei uma mensagem com a seguinte no SMS no WhatsApp é urgente interrogação veio a resposta também por WhatsApp exatamente assim façam a linha na cabeça de vocês da frase que eu vou falar a frase veio assim escrita literalmente assim não pode ser depois obrigado repito eu mandei é urgente interrogação resposta não pode ser depois obrigado o que eu fiz gente? não tive outra alternativa tive que levantar lá fora para poder ligar para ver o que estava acontecendo porque o iluminado não me pôs um ponto na frase se o cara coloca não ponto pode ser depois ponto obrigado eu entendo que não é nada urgente mas como o cara não pôs um ponto nenhuma vírgula ficou não pode ser depois obrigado tipo assim é muito urgente vai me atender já estou te agradecendo antecipadamente porra se um ponto e uma vírgula pode mudar o significado de uma frase gente é muito primitivismo nosso achar que o conflito é algo estranho o conflito é natural aprendam a lidar com o conflito coloquem o conflito como setup da vida de vocês quando vocês fazem isso a vida da gente muda quando você sabe que o risco é muito grande de ter um conflito você vai com mais cuidado conversar com a pessoa você vai avaliar melhor o momento se é oportuno falar com ela como você vai falar que linguagem você vai utilizar e assim por diante essa é uma lição importantíssima para um bom negociador quem é tem vontade de ser um negociador e não está preparado para lidar com o conflito pode pular desse barco porque não vai dar certo gente essa é uma lição importantíssima outra lição importante que eu quero falar com vocês é com relação a nossa gestão de RH não pense em vocês é um grupo nós não trabalhamos sozinhos a primeira coisa quando a gente recebe uma missão é pagou a missão monte a sua equipe é básico montar a equipe portanto a gente trabalha com gente e temos aí a nossa gestão de pessoas a moda caveira para quem acha que caveira é um símbolo ruim gente não tem nada a ver caveira esse símbolo a faca na caveira a gente se trata por caveira não tem nada a ver com coisas obscuras coisas sinistras coisas ruins coisas do mal ao contrário a caveira para nós vem lá da segunda guerra mundial quando a tropa aliada invadiu o território alemão lá onde tinha os campos de concentração e acabou libertando alguns prisioneiros um comandante lá diz a lenda que entrou no gabinete de comando lá do campo de concentração encontrou um crânio humano em cima da mesa lá do comandante e cravou sua faca de comandos naquele crânio dizendo hoje houve a vitória sobre a morte em outras palavras essas pessoas que estavam aqui em condições ruins não mais correram risco de ter as suas vidas ceifadas esse gesto marcou e ficou aí popularizado hoje muitas tropas especiais usam a simbologia da caveira mas apenas com esse significado vitória sobre a morte missão dada missão cumprida parte daí gente e aí obviamente nós temos mais quatro palavrinhas que norteiam a nossa relações humanas o nosso RH que é um nome inadequado diga-se de passagem recursos departamento de recursos humanos o ser humano é muito maior do que um recurso o ser humano é o principal vamos chamar entre aspas até ativo de qualquer empresa é a coisa mais importante se é que coisa é uma palavra adequada para falar nem sei como a gente pode se referir ao ser humano como a o principal de qualquer empresa e consequentemente a gente trabalha com essas quatro palavrinhas muito simples potencial e desempenho quem tem alto potencial e alto desempenho a gente promove quem tem alto potencial e baixo desempenho a gente treina quem tem baixo potencial e alto desempenho a gente administra o cara não pode promover não pode dar um desafio maior mas naquilo que ele faz ele está muito bem está esbanjando é uma posição que dá para manter sobre certas circunstâncias não é uma posição confortável mas dá para segurar e quem tem baixo potencial e baixo desempenho rua a gente não fica tolerando GAT não é instituição filantrópica empresa não é instituição filantrópica simples assim quem tem baixo potencial e baixo desempenho vai arrebentar a gente é aquele que vai colocar tudo a perder o trabalho dele e de outros a imagem corporativa uma pessoa é capaz de arrebentar tudo isso portanto a gente lá no GAT fala erro primário esvazia o armário a gente não tem comiseração com gente que tem baixo potencial e baixo desempenho está certo e as outras duas palavrinhas são muito simples eu estou sendo assim talvez um pouco incisivo um pouco radical com a intenção provocativa é claro por favor entendo dessa maneira mas é uma forma de depois um dia de tantas palestras brilhantes que vocês tiveram aqui e já cansados manter um pouco a atenção de vocês competência é saber fazer isso é apreciado por nós e comprometimento é querer fazer está dentro desses quatro aí em condições satisfatórias está dentro fora isso gente pede para sair pede para sair e aí eu trago a lição importante para vocês a estrutura é que dá suporte ao processo quando eu falo de estrutura eu não falo só por exemplo aqui do time de vendas de uma empresa o time de vendas o que está lá no campo vendendo produto mas ele é uma parte dessa estrutura nunca se esqueçam de valorizar outras áreas como o jurídico que faz o contrato a logística que vai preparar lá a expedição do material que foi vendido o RH que coordena ali todos os funcionários o departamento de talentos humanos o departamento de enfim capital humano como diz a rede globo o nome que vocês queiram dar não importa para sintetizar aqui pode até ser RH que vai ter um funcionário lá para fazer a coisa acontecer na linha de produção ou seja é uma mega equipe que atua para poder fazer as coisas acontecerem a estrutura suporta o processo nunca deixem de enaltecer não só aqueles que aparecem mais por força da sua atividade mas todo o back office que faz a coisa acontecer é nesse sentido o armeiro do GAT o cara que entrega as armas em manutenção ele é vital para o cumprimento da missão o motorista que leva o comandante é vital para o cumprimento da missão porque se ele não me levar ou se perder ou bater a viatura no caminho a missão pode ser comprometida então a gente sempre pensa em equipe e valoriza o trabalho em equipe de forma permanente essa é uma coisa importante mas para por aí gente que outras armas a gente pode usar em uma negociação e agora eu compartilho algumas histórias curiosas com vocês daquilo que aconteceu onde eu obtive algumas lições importantes a primeira delas é essa daqui o sujeito tinha pego a namorada como refém tinha cheirado tudo que vocês podem imaginar cocaína tubaína fanta estava completamente alucinado os meus colegas de área se aproximaram lá para tentar convencê-lo mas o cara alterado não conseguia estabelecer um rapor rapor é aquela afinidade é aquele ponto de contato que gera uma conversa que facilita uma comunicação não conseguia chamou o gato quando eu cheguei lá com a minha equipe a situação era a mesma o sujeito estava muito alterado não conseguia estabelecer uma conversa eu dei um tempo na negociação e a minha equipe me trouxe uma informação chefe descobrimos onde mora a ex-esposa dele lá vou eu com a minha equipe no bairro vizinho chego lá uma moça muito simples muito ordeira quando eu cheguei lá com a viatura policial ela já falou já sei o que aquele traço está aprontando já me ligaram aqui eu me separei dele por conta dessa questão das drogas ele é um sujeito que perdeu a batalha para as drogas eu sou uma mulher honesta não quero ter um viciado aqui casada com ele foi por isso que eu me separei esse cara é um traste como marido como cidadão mas como pai não posso falar nada eu falei opa nós temos uma filha menina de 5 anos aqui esse cara nunca veio visitar menina alterado nunca deixou de pagar o plano de saúde dela mesmo tendo desempregado toda hora não sei nem como ele faz mas ele faz isso daí ele ama essa menina de paixão e a menina adora o pai e eu falei nossa beleza me traz isso daqui volto para o local da operação depois dessa dessa conversa que eu tive com a moça chego lá no local falo cidadão olha só fulano você tem uma vida pela frente ele já estava um pouquinho mais calmo já tinha passado uma meia hora tinha baixado um pouco o efeito da droga já deu para estabelecer uma conversa e ele mais ou menos querendo ouvir era uma negociação sem contato visual ele dentro de um cômodo eu fora eu falei fulano você tem uma vida pela frente tem muita gente preocupada com você já meti o gênero gente e o cara a respiração do cara até mudou eu falei olha só fulano isso aqui é uma ocorrência policial não pode ter criança aqui eu sei que você é pai cara sua filha está muito preocupada com você infelizmente eu não posso trazê-la aqui para falar isso viva a voz aqui para você mas se ela estivesse aqui ela queria estar te dizendo isso nesse meio tempo eu tinha pego um bilhete eu mesmo peguei o bilhete escrevi papai eu te amo por favor segue as orientações dos policiais porque eu preciso de você e colei uma fotinho dela que a mãe me deu passei o bilhete por baixo da porta quando o cara pegou o bilhete acabou a ocorrência gente e aí uma ocorrência resolvida e eu compartilho com vocês a partir dessa ocorrência uma das principais lições de um negociador ninguém vai prosperar numa negociação se não tiver controle absoluto das informações informações do seu cliente informações do mercado informações da concorrência informações completas profundas interiorizadas que saiam de você fazem parte do seu repertório está interiorizado isso gera confiança quando o cliente te pergunta quando a outra parte te pergunta isso brota de você porque você tem informação você conhece isso passa uma certa segurança para a outra parte um negociador tem que ter informação tem que saber as informações exemplo do mundo corporativo uma senhora foi comprar uma máquina de lavar uma senhora muito pobre chegou fez uma pesquisa no shopping center que tinha várias lojas concorrentes e ela queria uma máquina de 7 quilos custava mil reais numa loja e a outra loja que ela tinha tido um tratamento muito bacana por parte do vendedor era mil e cem reais ela pegou voltou para a loja do mil e cem reais falou olha desculpa eu vou comprar do outro lá que está cem reais mais barato esse que tinha cem reais a mais não conseguia baixar de jeito nenhum já tinha excluído todas as possibilidades estava perdendo a venda quando falou para ela senhora deixa eu fazer uma pergunta a senhora se o marido tem carro mesmo que não tenha qual que é a diferença de um carro 1.0 e 1.5 para subir uma ladeira a mulher uma pergunta quase que uma pergunta sugestiva falou não sei eu acho que 1.5 sobe mais fácil ele falou isso mesmo ambos sobem a ladeira mas 1.5 tem mais potência então ele sobe forçando menos o motor essa máquina que a senhora quer comprar por 100 reais mais barata é muito boa ela lava os 7 quilos de roupa igual a minha lava só que o motor da minha tem 1.500 watts vamos chutar agora que eu não lembro exatamente e a dessa aí tem 1.200 watts são 300 watts a menos ela vai lavar mas vai forçar um pouquinho mais a minha tende a durar um pouquinho mais e a mulher acabou pagando 100 reais a mais e comprando a máquina o diferencial para esse vendedor foi saber um dia ele pegou o manual e falou vou conhecer o meu produto profundamente e essa informação foi vital para ele poder fechar essa venda e tantos outros exemplos inclusive eu compartilho no livro O Negociador que é basicamente o conteúdo dessa palestra que eu estou dando para vocês e mais algumas coisas do mundo corporativo que deve estar disponibilizado em algum lugar aqui no nosso evento uma outra operação importante a operação do Silvio Santos essa ocorrência marcou muito o GAT quem sabe para quem não sabe um sequestrador calça curta um moleque de 19 anos megalomaníaco resolveu sequestrar a filha do Silvio Santos foi lá sequestrou houve o pagamento do resgate saiu esse moleque com 500 mil reais aí numa sacola a polícia na bota dele ele vai deixando rastros por aí fica com medo do que pode acontecer estou resumindo a história e aí obviamente ele resolve se entregar e para se entregar ele surpreende de novo todos nós do meio policial esperávamos que ele se entregasse lá na cura metropolitana na catedral da Sé na OAB enfim mas ele voltou para a casa do apresentador ficou num terreno baldio passou a madrugada quando a empregada saiu para pôr o lixo ele rendeu a empregada entrou e pegou o Silvio Santos fazendo ginástica de cueca essa é a parte insólita da operação e manteve o Silvio Santos como refém obviamente essa ocorrência ganhou uma repercussão nacional lá vai meu grupo o GAT mas quando eu chego no local gente por ter essa pessoa um apresentador com essa um sujeito muito conhecido um grande empresário do meio da da mídia tinha muita gente lá gente eu cheguei o comandante geral da minha polícia estava lá junto com o seu estado maior parecia uma confraternização uma festa o Silvio Santos com um moleque de 19 anos deprimido vendo o mundo dele se acabar trancafiado numa sala e lá do lado de fora uma confraternização muita gente que é amiga que não se encontrava há muito tempo se cumprimentando conversa de time de futebol uma bagunça gente generalizada e eu cheguei lá e deparei com esse cenário cheguei no comandante falei comandante por favor a primeira coisa vamos mandar esse monte de gente embora deixa aqui só o pessoal do GAT e mais uma ou duas pessoas para a gente poder trazer um pouco de tranquilidade nesse espaço e poder fazer o nosso trabalho o comandante gente só fazendo uma inconfidência aqui com vocês era um cara de cavalaria a cavalaria no nosso meio é um pessoal muito assim sabe eles tem algumas características eles são curtigrossos casca grossa dedicados ao extremo e assim é Jesus Cristo Deus Jesus Cristo o cavalo desculpa o cavalo Deus Jesus Cristo depois a família o cavalo é a coisa mais importante da vida dos caras gente e essa rusticidade gera até algumas piadas internas de piadas de caserna uma delas é o chamado os três C's da cavalaria cavalo cachaça e sabedoria para mostrar que os caras são bem casca grossa recentemente fizeram até uma evolução agora não são mais três C's agora são quatro C's cavalo cachaça sabedoria e qualidade tendo em vista as mudanças que nós precisamos ter aí e o cara era de cavalaria quando eu falei para ele comandante eu tinha legitimidade falei comandante tem muita gente aqui ele na hora falou você 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 vai embora deu uma limpada assim sem muito por favor sem muitas sem muitas sem muitos requintes de educação direto ao ponto e deu essa essa arrumada no local situação importantíssima para eu conduzir meu processo de negociação o local mais purificado com menos ruídos com menos distrações isso foi fundamental para eu resolver essa operação e eu tiro uma lição importantíssima dessa para vocês aqui dessa ocorrência organize o local outra coisa importante para o negociador tem que ter um local apropriado um local que você possa desenvolver a sua conversa com o seu cliente com o seu fornecedor com a outra parte sem ruídos sem distrações no momento adequado e se organizar o local tem que ser no sentido amplo a visão de vocês não é só uma questão de arrumação mas uma questão de ter aquela pessoa disponível para você naquele momento no livro eu explico um pouco mais essa questão mas lembre-se sempre é muito importante você para estabelecer um processo de negociação ter um local no sentido mais amplo que a mente de vocês pode alcançar um local organizado para por aí gente não para por aí o criminoso quando faz o refém gente ele está com medo de morrer é por isso que ele faz o refém ele está com medo do enfrentamento aí chega a polícia cerca o local chega o Globocópio um monte de imprensa rádio, tv, jornais aquele cara que estava com medo de morrer ele começa a subir num salto 15 gente ele começa a querer viajar na maionese ele se esquece que os dois únicos destinos que ele tem de verdade é cadeia ou cemitério ou vocês acham que a gente vai dar carro forte para ele sair por ali helicóptero para ele passear não não existe isso numa ocorrência com o refém ou ele vai para o cemitério ou vai para a cadeia e se vocês acham a negociação de vocês difícil parem por aí porque a nossa negociação é igualmente difícil eu tenho que fazer o cara ir para a cadeia feliz esse é o meu objetivo ao final eu tenho que mostrar para ele que a cadeia é um bom negócio só que eu não posso gente na hora que o cara fala para mim e a gente tem até a fase a fase do eu quero gente dá nome para isso o cara acha que ele está com a corda toda ele esquece que vai para a cadeia ou para o cemitério ele acha ele viaja ele acha que é helicóptero que é milhão que é revólver que é metralhadora que é cocaína etc agora eu não posso chegar para o cara no popular e falar assim caboclo olha só daqui é cadeia ou caixão não posso gente isso é amadorismo isso é primitivo eu tenho que ter um pouco de paciência eu tenho que de uma forma negociada e tirando essa ilusão dele não no popular na tática do leite moça bateu tomou não dá para ser assim um negociador eu não posso encarar esse tipo de coisa como uma agressão eu não posso negociar com o estômago gente a negociação não está baseada em pessoas está baseada em problemas a primeira regra de um grande estudioso e escritor William Uri viu Uri ele fala separe as pessoas dos problemas regra de negociação eu não posso chegar para o cara e falar desse jeito para ele eu tenho que aos pouquinhos devagar e mostrando para ele que não vai ter milhão não vai ter helicóptero não vai ter metalhadora não vai ter cocaína e que ele se for para a cadeia está fazendo um bom negócio porque a outra opção é pior mas para isso gente é muito importante para o negociador essa virtude aprender a ouvir e aprender a ouvir é uma virtude que a gente para de desenvolver apenas com um ano de idade quando a gente começa a aprender a falar a gente para de ouvir se eu falar aqui para você meu amigo aqui na frente não vou pular aqui eu sou de gêmeos você aquário quem perguntou e não fique triste comigo não é ofensivo todo mundo faz isso eu sou de gêmeos sou de aquário e daí você não teve a condição de perguntar para mim ah mas você de gêmeos ascendente você não está nem aí comigo você de aquário o que eu tenho a ver com isso eu só falei que eu sou de gêmeos a gente para de ouvir a gente não tem capacidade de ter ou paciência de esperar a pessoa terminar ou se interessar pela outra pessoa a gente senta com uma pessoa na frente da gente e aquela pessoa é um predicado é um objeto se não for um objeto aprender a ouvir gente é uma virtude praticar a escuta ativa considerar a outra pessoa prestar atenção nela dar valor demonstrar que você está interessado no que ela está falando fazer inclusive a chamada escuta ativa que é demonstrar corporalmente que você está interessado fazendo algumas anotaçõezinhas esperando o momento de você fazer o seu contraponto a sua observação ou coisa que o valha aprender a ouvir é uma virtude essa é uma virtude importantíssima do negociador nenhum negociador vai prosperar ou vai alcançar níveis elevados de eficiência se não tiver preocupação em desenvolver a habilidade de aprender a ouvir aprender a escutar verdadeiramente aprender a dar valor na outra parte que está sentada à sua frente fundamental para por aí gente para só nisso daí não tem mais coisas nessa operação uma ocorrência dentro de uma penitenciária de uma febem hoje chama fundação casa presídios de menores de idade é sempre pior acreditem um presídio que tem adultos você chega no presídio quem que é o líder sempre tem um cara lá que é o dono da cadeia é mais fácil presídio que tem menores tem várias grupelhos várias lideranças os caras me viraram uma cadeia virar uma cadeia é praticar uma rebelião num dia de domingo num dia de visita meus colegas de área foram para lá não conseguiram resolver chamar o gato e lá vai minha equipe eu mais uma vez além de virar o presídio eles pegaram funcionários como reféns e fizeram uma barricada com móveis na entrada principal beter o fogo não tive outra alternativa a não ser para acessar uma conversa com eles por uma escada pela muralha subir quando eu acesso o pátio interno aquele bando de menores correndo para cá correndo para lá com aquelas pontaletes improvisados etc e eu começo a conversar com um grupo aqui e falo assim gente olha só parou as mães de vocês estão todas preocupadas aí por favor volta para a cela libera os funcionários deixa o bombeiro pagar o fogo acabou gente não vai ter esculacho não vai ter repitulação não vai ter daqui a pouquinho um outro grupelho me chama aqui não tinha mal conversado com esse daqui o outro grupelho me chama várias liderançazinhas vários grupelhos eu de novo olha só gente acabou acabou parou poxa vamos levar em consideração as mães de vocês são todas desesperadas mesmo a ladainha e aí daqui a pouco um terceiro me chama quando o terceiro me chama gente eu perco a paciência e cometo um erro quando o terceiro me chama eu falo porra moçada desse jeito não vai dar quando eu falei moçada desse jeito não vai dar eu comecei a ser apedrejado literalmente todos começaram a jogar pedra em cima de mim eu não tive outra alternativa a não ser descer rapidamente a muralha me escondi atrás dela fiquei ali quietinho esperando baixar as pedras o diretor olhando pra mim fazendo um sinal que queria conversar comigo em particular eu esperei para passar a chuva de pedras fui lá conversar com o diretor o diretor falou pô capitão o senhor falou uma palavra que não pode falar eu falei mas que palavra o senhor falou moçada eu falei e é rapaziada eu falei o senhor está de sacanagem ele falou não estou de sacanagem não mas eu falei por quê? porque moçada vem de moça e eles não gostam subou lá novamente chegou lá ô rapaziada agora aí chefia agora dá pra conversar nesse dia aprendi uma lição importantíssima para um negociador e a lição é essa aprenda a pensar com a cabeça do outro gente nós temos a mania de achar que o mundo é o espelho da nossa representação nós temos a tendência de gostar de quem gosta das mesmas coisas que a gente de quem se relaciona com o mundo da mesma maneira que a gente de quem interpreta o mundo da mesma maneira que a gente isso é um erro primário cada ser humano é um mundo por si só tem vários tipos de leituras um bom negociador sabe disso e sempre tenta pensar com a cabeça do outro tenta identificar nessa outra parte quais são os valores o que move essa pessoa quais são as forças que movem essa pessoa quais são os princípios que movem essa pessoa isso um bom negociador faz paramos por aí gente não paramos por aí tem mais coisa pela frente e essa é uma uma das coisas mais importantes que eu tive nessa minha vida profissional e eu estou contando para vocês aquelas histórias antes de chegar na última operação nesse dia aconteceu algo antológico antológico que eu não tenho notícia no mundo inteiro 29 presídios se rebelaram simultaneamente no estado de São Paulo coube ao GAT a tropa que eu comando comandava atuar na penitenciária a parte onde estava a liderança da facção criminosa diferente de um centro de detenção provisória onde entra e sai entra e sai está ali provisoriamente prisão preventiva prisão temporária a penitenciária é um local de cumprimento de pena quem está lá não tem mais recursos gente acabou é para cumprir a pena em geral é um local mais organizado é um local mais purificado não tem tanta bagunça e essa foi uma parte do erro que eu cometi eu acreditei de que aquele local era um local mais ou menos adequado sob o ponto de vista do controle o trabalho de informação falhou quando veio a ordem para invadir foi lindo que os caras tinham virado o presídio num dia de visita duas mil pessoas entre presos funcionários e familiares eles tinham empenado as grades mas o GAT não tem limite né gente nós temos explosivos arrebentamos aquilo entramos fomos entrando naquele corredor escuro com fogo sem luz e fumaça numa coluna de dez homens gente duas células táticas atrás de um único escudo a regra as boas práticas determinam uma célula cinco seis homens um escudo duas células uma célula um escudo duas células dois escudos e por que dez pessoas atrás de um escudo não dá certo porque é natural dez pessoas dificilmente ficam alinhadinhas e consequentemente se tiver algum tipo de risco quem tiver desalinhado pode ser vítima e não deu outra esse erro nosso fez com que ao momento que nós começamos a acessar aqueles corredores começamos barulho fumaça gritaria fogo nós começamos a ter os nossos homens caindo tiro no escudo tiro no colete o sargento dois homens na minha frente tomou um tiro de ponto quarenta na perna fratura exposta na hora ele achou que era um caibro uma madeira que tinha sido arremessada um tiro passou pela minha calça atingiu a mão do meu sargento e um outro tiro atingiu o meu tenente só fazer um parêntese aqui uma coisa pitoresca vou contar daqui a pouquinho a hora que nós começamos a dar conta de que a gente estava tomando tiro a tropa esperou o meu comando gente esperou o meu comando e a hora que eu vi aquela situação caótica o meu comando foi recua 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 eu não podia revidar porque eu não tinha alvo definido ao contrário de um bandido que não tem compromisso com nada nós policiais e tropas especiais o nosso tiro tem endereço certo com cep número vai no endereço gente e como não tinha e sabendo que nas situações dessa natureza é muito comum fazer escudos humanos desafetos como escudos humanos eventualmente até algum familiar correr o risco a minha ordem tinha que ser essa recua recua e aí gente eu compartilho com vocês uma lição importantíssima para um negociador diante de uma situação que você deu uma bola fora mantenha o controle muito importante quando a gente é vítima de uma agressão pessoal quando a gente é vítima de uma agressão qualquer aquilo que entra aqui a tendência da gente é promover a chamada escalada irracional você já dá uma resposta no mesmo nível daqui a pouco o outro aumenta o tom e daqui a pouco os dois estão se pegando e a gente não consegue fazer uma negociação baseada em princípios uma negociação que consiste em construir uma ponte dourada entre as partes isso não vai prosperar se a gente agir assim se a gente não manter não mantiver o controle manter o controle é vital para o negociador a parte pitoresca gente é que o meu tenente tomou um tiro aqui gente bateu no corredor na parede ricocheteou e pegou aqui e o cara é tão caveira é tão missionário que na hora que eu mandei socorrer os feridos ele primeiro que ele não queria ir porque o tiro foi de raspão mas eu determinei que todos os baleados fossem retirados da missão e ele falou chefe ó é perna em aqui é perna já estava ocorrendo um burburinho que ele tinha tomado um tiro na bunda e fica muito chato para um tenente do GAT tomar tiro na bunda meio mal para a reputação e o cara baleado preocupado com isso aí esse é o maior exemplo de determinação que eu posso mostrar para vocês manter o controle é vital para o negociador não perca o controle e uma outra coisa importante ainda em decorrência dessa mesma operação às vezes a gente comete erro às vezes a gente dá uma pisada na bola pô você meter o pezinho na lama meti o pé na lama vou até o pescoço não meter o pezinho na lama tira o pezinho na lama limpa o pezinho se reorganiza lembra que isso é um processo gente a gente quer ter esse cliente para sempre a gente quer ter esse cliente com relações duradouras não fecha em portas desnecessárias eventualmente aquela negociação não rolou hoje mas não significa que ela não vai rolar outro dia um a outro momento num outro cenário gente queremos aproveitar todas as oportunidades mesmo sabendo que eventualmente ela não vai rolar a negociação não teve engajamento faz parte às vezes aquele cliente não está preparado para ser seu cliente ou você não está preparado para ser o fornecedor desse cliente ou vice-versa mas é naquele momento não deixem tudo ser rompido desnecessariamente tá certo então depois de um erro uma lição importantíssima reconsidere um pedido de desculpa um recuo estratégico não faz mal para ninguém tá certo isso é muito importante para vocês já chegando ao final do nosso bate-papo aqui gente duas últimas operações essa foi uma ocorrência dentro de um presídio lá em São Paulo uma situação muito inusitada dois funcionários levando dois presos para depor tiveram alguma coisa errada no caminho os presos dominaram os funcionários e se trancafiaram dentro do compartimento de presos da viatura quatro dois presos e dois funcionários dois funcionários como reféns era um dia de calor um dia de sol meus colegas chegaram lá fizeram o cerco a negociação não prosperava pediram o apoio do GAT e lá vai mais uma vez minha equipe e eu eu chego lá hora que eu abro assim para conversar eles nem estavam com arma de fogo eram só armas brancas feitas a partir de celas que eles tem o tempo todo do mundo para ficar limando aqueles ferros e fazendo disso armas estava um calor enorme um deles me pediu um copo d'água eu falei olha você quer um copo d'água deve estar muito calor aí dentro de fato os caras estavam todos suados todos desidratados eu falei eu te dou um copo de água mas você me libera um dos funcionários e ele topou e eu fiz uma boa troca troquei um funcionário por um copo de água ficou só um refém ótimo diminuímos a gravidade da situação só que isso foi bom para eles também porque ficou mais espaço dentro daquele compartimento muito pequeno aí o cara fala assim para mim capitão a parada é a seguinte eu não quero fazer nada de mal com o funcionário se o senhor conseguir uma transferência para Praia Grande a gente libera o funcionário Praia Grande é mais ou menos igual para vocês pisarras aqui o litoral 50, 60 quilômetros aqui por aí de distância eu falei mas por que Praia Grande? ele falou porque a nossa família é de lá a gente veio roubar aqui em São Paulo mas a nossa família é de lá e agora nós estamos presos aqui em Pinheiros na capital e a família tem muita dificuldade porque a gente é muito pobre para vir fazer a visita aqui se transferir a gente para lá vai ficar fácil a gente libera o funcionário sem problema na nossa negociação diferente da de vocês o negociador nunca tem poder de decisão essa é uma característica da negociação policial diferente da de vocês vocês tem range vocês tem uma alçada muitas vezes o cara pediu algo que eu não podia sequer falar porque faz parte da nossa estratégia quem negocia não manda quem manda não negocia no nosso ambiente é assim um pouquinho diferente de vocês eu falei pera um pouquinho é isso aí vou ver vou lá falar com o delegado de polícia que era o responsável pela cadeia chego lá e falo doutor olha só estão apresentando essa hipótese aqui de uma transferência para a Praia Grande e na troca libera o funcionário o que o senhor acha? capitão sem o menor problema está dentro da minha alçada aqui uma ligação consigo duas vaguinhas lá não tem problema posso levar? pode chego lá e falo para o cara está tudo resolvido? não nunca sei se tem uma agenda oculta gente negociação é processo vai vai explora prazo forma de pagamento explora tudo no mundo corporativo para você não chegar a fechar e daqui a pouco o cara fala só que é o seguinte eu quero parcelar em dez vezes só que é o seguinte eu quero que você me entregue daqui a uma semana e o teu prazo é 30 dias explora para ver se não tem agendas ocultas consequentemente eu fiz a mesma coisa falei olha só está chegando aí mandamos lá sabe como que é depende de outras alçadas isso aqui é do poder judiciário mas é isso mesmo você já conversou com o seu parceiro aí se der tudo certo você libera já conversaram não vai ter desentendimento não está tudo certo então está bom mas me dá mais cinco minutos fecho ali a conversa daqui a pouco eu volto para o cara escuta olha só é isso mesmo? sim não dei na segunda também gente garantir garantir notem que o meu cliente do outro lado às vezes é um cara com pouco nível de confiança então eu tenho que tomar alguns cuidados extras aí segurei um pouco mais a onda mas é isso mesmo então já vamos combinar se chegar a ordem autorizando vai ser assim expliquei qual era o ritual ele falou beleza dei mais cinco eu já estava com a ordem na mão já estava na minha alçada aí eu chego na terceira rodada falou já veio lá libera o funcionário saiu o funcionário saiu os presos revista pessoal encaminhando para a viatura para ir para onde? praia grande quando meu motorista me chama fala chefe chefe os caras estão voltando aqui para Pinheiros eu falei o que? fui lá falar com o delegado doutor o que está acontecendo? não capitão estão voltando aqui para Pinheiros eu falei mas não foi o que nós combinamos sabe o que ele respondeu para mim? ele falou capitão mas isso é um preciosismo da sua parte eu falei não doutor não é preciosismo da minha parte sabe de uma coisa? que é combinado não é caro a gente cumpre o que é combinado um bom vendedor não vende uma vez só vende todas vende sempre e para vender sempre tem que ter confiança eu não trabalho para uma missão eu trabalho para todas eu tenho um nome a zelar eu tenho uma reputação a zelar e eles vão para a grande sim ou sim e de fato foram gente vocês como negociadores cumpram o que é combinado não deixem o cliente de vocês o parceiro de vocês ter a chamada dissonância cognitiva a quebra de expectativa entre aquilo que era imaginado e aquilo que de fato ocorreu não deixe isso acontecer alguém pode me perguntar Luca mas pode acontecer um fato um fato inusitado não tem problema se acontecer um fato inusitado seja o primeiro a chegar lá para o seu cliente e lá dar uma satisfação para ele já vai com uma resposta já vai com uma solução já vai até com um bônus alguma coisa que faça diminuir esse sentimento de que a coisa não rolou como era esperado cumpram o que é combinado isso é fundamental para o negociador mais uma lição importantíssima para vocês e agora já chegando aqui gente ao final do nosso bate-papo já me excedi um pouquinho no tempo eu posso agora voltar aquela última operação aquela que eu comecei a contar para vocês aquela que no momento que eu estava indo um filme passava pela minha cabeça e o filme era exatamente esse o filme de todas essas operações e eu contei algumas para vocês aqui algumas poucas que faziam com que eu lembrasse das coisas que eu tinha aprendido a importância da informação de organizar o local de pensar com a cabeça de outro de reconsiderar quando necessário todas essas lições que eu compartilhei com vocês aqui de entender o conflito como a base para um bom negociador chego lá para aquela que seria como eu disse eu não sabia acabou sendo a minha última ocorrência mais uma ocorrência comum gente criminosos armados fizeram assalto foram perseguidos pela polícia não conseguiram fugir entraram numa casa mantiveram uma família como refém meus colegas de área chegaram lá deram o primeiro atendimento mas lhes faltou a técnica precisa mais profunda não conseguiram evoluir no processo chamaram o GAT lá vai minha equipe e eu de novo chego lá tem já um negociador ali da área um primeiro interventor conversando nós tentamos aproveitar o rapor já existente entre esse primeiro interventor e o criminoso emprestando a nossa técnica pus um ponto igual a gente usa na televisão um ponto no ouvido fala assim fala assado fala assim mas não dava certo sabe por que gente negociação precisa ter dois requisitos um bom negociador tem que ter um pouco de talento tem que ter um pouco de perfil não é para qualquer um gente e tem que ter conhecimento esse sujeito não conseguia operacionalizar mesmo soprando no ouvido dele ele não conseguia usar bem as ferramentas foi quando então eu decidi substituir o negociador não mais por mim eu estava chegando no meu final e eu tinha que pensar na continuidade do meu grupo já há alguns anos últimos dois anos eu já não atuava mais como negociador mas como coaching dos meus tenentes negociadores transmitindo essas informações e ficando na retaguarda porque negociar se aprende negociando então eu obviamente não ficava mais na função de protagonista como negociador mas como um negociador secundário um suporte um coach e aí nós tínhamos um ritual para poder falar para o criminoso a fim de substituir o primeiro interventor por um negociador do GAT não tínhamos outra alternativa aí eu orientei o sargento a falar para o criminoso que o secretário de segurança pública tinha ficado sabendo da ocorrência o que na verdade não era algo 100% verdadeiro em tese verdadeiro mas não era exatamente o caso mas a gente fez isso para dar um lustro para dar um pouco de volume para dar um pouco de importância para o criminoso o criminoso gosta às vezes de ter seu ego massageado como o nosso cliente também gosta e aí o sargento falou assim fulano olha só o secretário ficou sabendo da ocorrência e mandou o pessoal do GAT para cá e meu coração gente 180 por hora trabalhei durante muitos anos para chegar nesse dia quando ele falou o pessoal do GAT está aí o criminoso falou o pessoal do GAT está aí ele falou está sim então manda o pessoal do GAT subir o pessoal do GAT a firmeza a palavra não faz curva foi assim que o criminoso se referiu nessa hora gente como comandante da operação eu fiz duas coisas a primeira que a doutrina recomenda as boas práticas recomendam quando a outra parte dá um sinal positivo um sinal satisfatório é muito bacana muito apropriado você dar um elogio você fazer um reforço positivo aí eu orientei o sargento a fazer esse reforço ele falou olha bacana seu comportamento desse jeito dessa maneira receptiva a gente vai conduzir isso aqui a uma solução adequada para todos nós que é o que nós queremos a segunda coisa que eu fiz gente não estava no manual não é rotulada como das boas práticas mas a situação permitia eu ousei fazer algo que a situação controlada nada me permitia eu falei pergunta para ele por que ele está falando isso daí aí o sargento na simplicidade dele falou assim escuta mas você conhece o pessoal do GAT ele falou conheço sim a parada é a seguinte teve um parceiro meu que teve uma situação aí o GAT igualzinho a essa aqui o GAT foi lá o que o GAT falou foi cumprido não teve esculacho a palavra não fez curva gente nessa hora eu me emocionei nessa hora eu comecei a ver que quando a gente tem um sonho verdadeiro a gente pode fazer que esse sonho vire uma realidade eu confesso para vocês que aquele sonho inicial não foi no todo atingido porque eu queria que o criminoso chamasse o GAT espontaneamente por si só mas só de nós termos uma condição que o criminoso se sentiu confortável com a presença do GAT que não mais ele se referiu a nós como uma tropa de extermínio para mim fez tudo valer muito a pena eu quero terminar essa conversa com vocês aqui compartilhando com vocês essa questão desses anos todos sete anos gente de trabalho sete anos onde cada uma das missões a gente procurou aplicar essas táticas essas técnicas essas estratégias sete anos onde a informação organizar o local pensar com a cabeça do outro reconsiderar quando necessário aprender a ouvir fez com que nós pudéssemos fazer uma mudança de paradigma passar a ser uma polícia confiável inclusive sob o ponto de vista do nosso cliente que é o criminoso porque nada nós temos contra ele não é nada pessoal nem sempre foi possível resolver com negociação mas eu tenho a negociação com uma ferramenta importantíssima é dessa experiência é dessa vivência que nós estamos aqui hoje a partir daí comecei a dar aula em alguns cursos MBA e cada vez mais eu percebo que a negociação é uma ferramenta muito importante negociar é viver viver é negociar permanentemente e agora sim eu compartilho com vocês a última lição que a gente pode compartilhar de um negociador que é a credibilidade credibilidade é um patrimônio que é muito difícil da gente conquistar mas muito fácil de se perder não deixem que nada afete a vida de vocês a ponto de ter um risco uma mancha que afete a sua credibilidade enquanto profissional e a credibilidade da empresa que você representa esse é o patrimônio esse é o tesouro daqueles que pretendem fazer sempre mais e melhor eu quero agradecer demais aqui essa oportunidade de poder compartilhar com todos vocês essa história faço votos que isso possa ajudar cada um de vocês no dia a dia nas negociações corporativas de modo que todos nós juntos possamos fazer desse país grande um grande país muito obrigado expo gestão e aí o Legenda Adriana Zanotto